Olá pessoal, quem fala aqui é o Paul Berentani e esse canal nasceu da vontade de dividir diversos assuntos relacionados a design de interação e design de interfaces e também um bocado de coisa sobre design ops. Afinal, falar sobre processos de design é uma coisa que ninguém faz quase fora das quatro paredes do escritório ou grandes eventos direcionados a esse assunto. As pessoas tratam isso como se fosse um segredo de estado, um segredo de fábrica. A ideia é passar conteúdo básico para vocês e também a gente começar a aprofundar em alguns assuntos e aspectos polêmicos ou até mesmo subjetivos do design dentro desses segmentos e sempre com um objetivo que é tratar design de interfaces com viés de escala. Quando a gente fala em escala você já sabe onde a gente vai chegar. Isso mesmo, a gente está falando do tal design system e a gente vai tratar desse assunto mais para frente sim. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, a gente vai tratar de fundamentos e deixar tudo bem pavimentado para que quando a gente inicie essa jornada nessa estrada longa, divertida e trabalhosa que é o DS, que são suas duas letrinhas, a gente esteja bem tranquilo e seguro do que a gente está falando ou do que a gente está tratando. De quebra a gente vai aproveitar para tirar do ar esse ar misterioso e quase místico que ronda essas duas letras. A gente vai falar também sobre usabilidade, acessibilidade ou design inclusivo como chamam por aí também. E esses temas especificamente eu gosto muito e eu acho que são essenciais quando a gente trata de design de interação e de interfaces. A gente vai falar também sobre ergo design, design centrado no usuário e por que não também tratar de user experience, a tal de UX. A gente vai trazer fatos, opiniões, algumas polêmicas e um bocado de gente legal como convidado falando sobre todos esses assuntos. E aí, bora lá escalar essa montanha que é design de interação e interfaces? Se inscrevam no canal, deixem os seus comentários, sugiram conteúdos e dividam com seus amigos esse material. Quanto mais gente colaborar, mais rico será o material disponibilizado e mais ele vai ajudar vocês no dia a dia resolvendo problemas reais de vocês no seu cotidiano de trabalho ou de estudos. E aí, bora lá escalar essa montanha e aprender esse bocado de coisa? Bora!